Amiguinhos, se inscreva no canal e deixe seu like Amiguinhos, todas as horas tem móis O nosso amigo está aqui com um moito dinossauro É, mas o vasinho faz queijo A gente tem um outro canalzinho Qual é o meu? Que? Que? Vamos entender o que é de chave? Vamos O que é de cair em cima de mim? Seus amigos gostaram de móis Já vamos deixar o like e não esqueceram de ser um canal Tão, 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 tão Tão, tão, tão Claro que... O que é importante é fazer? Não! O que é importante? O que é importante? O que é importante? O que é só? O foguete! O foguete! Pá! Nessa parte também aqui! Não tem nada não! Já pegou? Já! Tá vendo aqui? Aqui ó! Não! Não deixou! Cadê? Cadê ele? Eu não sei onde que tá aqui! Esse bicho mata? Mata! Ai! Mata nele! Não pode encostar na ar, senão não é? Porque tá dentro da minha mão! Já vou aprendendo! Já tô indo aprendendo! Tão! Tão! Eu estou indo! Tão! Dois! Há! Dois! 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 Mundo dois! Mundo três! Outro! Eu estou indo! É! Pule acima! É isso aí. Eu quero pular. Não, eu vou pegar aqui. Não, eu tô lá. Ainda bem que o fantasma não ganha aqui em cima Como não? Peraí, peraí, eu vou saber Peraí, 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 peraí Bem na ponta Eu não vou pegar estereza Eu não vou pegar estereza Já vou pegar a minha casa Não vou pegar estereza Vou pegar um Eu não vou pegar uma Vou pegar a outra Ah não deu! Dá o amor de Deus! Ahhhhhhh! Tá aqui não tem tanto! Ah não deu! Dá o amor de Deus! Ahhh! O que é o desenho? Tem uma coisa, pai! Aí! Um baú? Mais tempo! E bastante pra todos! E bastante pra todos! Uhuuuuuu! Uhuuuuuu! Uhuuu! Uhuuu! Amiguinho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo Amiguinho, se inscreva no canal e dê seu like